O Brasil está abaixo da média mundial na adoção da inteligência artificial generativa. A média está em torno de 54%, o Brasil é de 46%. O que significa esse fato do Brasil estar abaixo? Primeiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a média é uma medida estatística que não é boa para comparação, porque a gente tem, por exemplo, a China com 83%, que puxa a média para cima. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para fazer essa comparação, até porque o segundo colocado, que é o Reino Unido, está com 70%. Então, você vê a diferença do primeiro para o segundo colocado é quase igual à diferença do Brasil para a média. Um outro fato é que esse número é das empresas que já têm, e a generativa é implantada ou em implantação em fevereiro e março desse ano, que foi quando a pesquisa foi feita, a coleta dos dados foi feita. Um outro dado que a gente tem que levar em consideração é o número de empresas ou o volume de empresas que já têm investimento direcionado para isso ou que planejam fazer uso nos próximos dois anos. É uma tecnologia nova que as empresas estão fazendo adoção aos poucos. Não vejo o fato do Brasil estar com 46% como um número alarmante. Talvez seja um pouco mais de precaução na forma de como fazer essa adoção. Então, empresas que querem, enxergam o benefício, mas que estão se estruturando para fazer essa adoção de forma mais bem trabalhada. Na pesquisa do SAIS, qual foi a maior dor que as empresas brasileiras mostraram quando se fala em inteligência artificial generativa? A gente teve um empate ali, em primeiro, que foi a tradução da IA generativa teórica para o caso de uso prático e o conhecimento das pessoas, o conhecimento interno para fazer uso dessa tecnologia. E, no caso, por exemplo, da IA generativa, assustar. As alucinações da IA generativa, tudo que se fala de mitigar isso, o próprio custo da IA generativa, isso foi contabilizado? Com certeza. A gente tem a questão do custo entre as principais dores, os custos que eles chamaram de inviáveis dos LLMs, até porque, se você não tem uma definição clara, você tem dificuldade em identificar o retorno sobre aquele investimento na tecnologia que você está fazendo. E, se você utiliza os LLMs de forma ampla, sem uma estratégia ou sem ter um filtro, você pode acabar aumentando o seu gasto, imputando informações que não seriam relevantes para o modelo. E o taxímetro está rodando e continua ali contabilizando todas essas interações. Você, inclusive, colocou que as empresas têm que ter uma política clara de uso. E não basta simplesmente dizer não use o chat GPT. A questão é como fazer isso agora, que todo mundo está usando o chat GPT de alguma forma. Estou falando do chat GPT, que é o mais conhecido, mas que todo mundo está usando alguma forma de IA generativa. É muito importante que nós tenhamos essa definição. Enquanto corporação, entender como a tecnologia vai ser utilizada, porque o senso comum não é o mesmo para todo mundo. Então, questões como sensibilidade de informações, ou seja, dados sensíveis, de repente um CPF, ou uma propriedade intelectual sendo inserida em modelos sem o devido cuidado de privacidade de informação, de segurança da informação, eles podem acarretar prejuízos sérios para as companhias. Seja em LGTB, seja em outros níveis, essa interação precisa ser olhada. E é mandatório, eu diria, que as empresas tenham essas políticas claras, porque você não pode esperar que todas as pessoas que vêm com históricos diferentes, com passados diferentes, com vivências diferentes, entendam da mesma forma que, ao alto escalão da empresa, qual é a necessidade, qual é a precaução, qual é a preocupação com aquela troca de informações que é feita com o modelo. É possível evitar que a IA agucine? Olha, evitar totalmente, eu diria que é impossível, porque a IA generativa, no caso que a gente está falando aqui do chat GPT, por exemplo, que é um modelo de linguagem em larga escala, ou os LLMs que a gente fala, eles são modelos estatísticos. E, como qualquer outro modelo estatístico, nenhum acerta 100%. Então, na geração de conteúdo, que é o papel do modelo de IA generativa, ele nem sempre vai gerar um conteúdo preciso. Você consegue encontrar formas de mitigar esse erro, de diminuir essa alucinação. Já tem estratégias hoje que te possibilitam isso. Mas dizer que ele não vai errar nunca, eu diria que é praticamente impossível. E como eu acho. Eu acho que ele não vai detendo a primeira gente, mas, CO2, é webinars que vivem lá. Eu apenas veiind constell carefully É uma Stufeira com a palanca no tempo. E como eu acho, clara o tempo manual,